Uma prática que já está se tornando comum e a ousadia dos ladrões, mais uma vez em Pedreiras. Aqui na Rua da Palmeirinha, esse comércio aqui, o comercial São Bento, foi arrombado, foi vítima de um arrombamento na madrugada de hoje. Eles chegaram aqui, arrebentaram o portão, adentraram ao comércio e levaram algumas moedas, algum dinheiro trocado que tinha no caixa. Quando nós falamos em ousadia, nós falamos justamente porque, como você pode ver, existe um sistema de monitoramento aqui no comércio. Existe uma câmera aqui no comércio e mesmo assim eles não se intimidam, não respeitam nem as câmeras de segurança. O proprietário, inclusive, já está em busca das imagens para entregar essas imagens à polícia e, consequentemente, a polícia tentar localizar as pessoas que cometeram esse arrombamento nesse comércio aqui na Rua da Palmeirinha. Não foi a primeira vez, é a terceira vez de outubro para cá que isso vem acontecendo. Duas vezes no ano passado e teve pessoas aqui que viram e, graças a Deus, agradeço a Deus essas pessoas que coibiram a tentativa. Ou seja, frustraram a tentativa de arrombamento. Não deu certo. Agora, dessa vez, infelizmente, aconteceu. Os caras chegaram, a gente está pegando aí, acho que eles pensaram que a gente não tinha o sistema de monitoramento, a gente tem. Nós estamos pegando lá o sistema para ver, identificar quem foi a pessoa e cheguei pela manhã para abrir o comércio e me deparei com essa cena aí que, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. A gente peleja para trabalhar, para ganhar a vida, o pão de cada dia, sustentar a família da gente com honestidade, mas, infelizmente, a gente se depara em situações igual a essa. Elias, a gente vê que são elementos saudaciosos porque, mesmo com o sistema de monitoramento, não foi o suficiente para proteger o comércio. É, isso a gente vê no dia a dia, né? A gente vê nos meios de comunicações que esses bandidos, eles não respeitam mais essa questão de monitoramento, essa questão de idade das pessoas, tudo. Mas, pelo menos, o monitoramento, ele é bom porque a gente tem como a gente provar, mostrar a cara do bandido para a justiça, mostrar a cara do bandido para a sociedade. E a gente faz a parte da gente e espera que a justiça faça a sua. Porque, se continuar do jeito que está, fica difícil para a gente continuar trabalhando e dando o alimento para a família da gente, para os filhos da gente. É complicado. Além do prejuízo do portão que foi arrebentado, eles levaram o que tanto? Olha, já pela questão de precaução, eu não deixo dinheiro aqui. Não deixo dinheiro de forma nenhuma aqui. A gente tem que deixar o dinheiro trocado porque você amanhece o dia fazendo aquelas vendas rotineiras pela manhã cedo. E, graças a Deus, foi justamente só o que eles levaram. Foi o que estava no caixa. E eu espero, estou procurando justamente os meios de comunicações, a justiça, para que isso não venha a acontecer. Porque hoje foi insignificante. Eu não sei amanhã se eles fizerem de novo outra penetração dessa no meu comércio, no comércio de qualquer cidadão. Aí a gente não sabe se realmente vai ser insignificante como foi dessa vez. Até porque essa não foi a primeira vez que aconteceu isso no seu comércio, né? Justamente é a terceira vez e não é só o meu comércio aqui. Todos os nossos amigos comerciantes aqui dessa região também, aqueles que não foram evadidos, mas já houve tentativas. E a gente vê hoje o nosso comércio, se você tiver a oportunidade de olhar aqui o nosso comércio vizinho, é todo mundo com um grade de ferro, todo mundo trancado dentro dos comércios, justamente por quê? Por causa dessas bandidagens. Mas a gente já tem, graças a Deus, uma pista muito significativa que aproxima mais ou menos a pessoa que entrou aqui e a gente vai tomar as providências. Você já registrou o boletim de ocorrência? A polícia já veio aqui ao seu comércio? Sim, sim, registrou o boletim de ocorrência. A polícia não veio aqui porque, é como eles falaram, o mais importante é a gente provar através do monitoramento a cara do bandido, né? E isso nós estamos fazendo e vamos colocar na mão da justiça, primeiramente nas mãos de Deus, segundo na mão da justiça, para que a justiça seja feita.